E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de Dungeon of the Endless. A gente está no 12º andar, no que eu acho que é o último ou penúltimo andar. Bora lá, porque a gente começa só com 16 de pó. E eu acho que a gente vai ter um probleminha nessa fase. Ou não. Mas a possibilidade é de que a gente tenha um probleminha nessa fase. Ótimo. Ótimo nada, né? Eu achei que ia ter um esquema para a gente construir um gerador em algum lugar. Mas parece que não. Bora abrir isso aqui. Caramba, não tem nada para construir aqui nesse andar. Bora pegar você, vir para cá. Ah, finalmente um bloquinho de Lego para construir aqui. O que é esse bicho doidão? Nossa, eu sempre falo que eu vou olhar na Wiki antes de aquele bicho grandão. Mas nunca olho, né? Porque eu sou extremamente ninja. Gerador de comida. Eu estou vendo que aqui não vai ter muito gerador. Bora colocar aqui. E abrir mais uma sala. Vamos abrir todas as salas para esse lado. Uau! Você ia ignorar completamente todos os heróis. E ir direto para o cristal. Bom, na verdade, agora que eu tenho um poderzinho de... De pó... Ok, vem, vem, vem. Beleza? Uau! Caramba, ele deixa o meu herói muito lento. Não sei se é essa gosma. Ou se é algum outro bicho. Já dou de indústria. Bora continuar para cá. Para cá. E número 4. Para cá. Beleza. Então, o seu objetivo é achar a saída. Eu acho que eu vou achar a saída. Se eu achar a saída... Eu vou entrar nela logo. Não vou gastar muito tempo nesse andar. Porque... Eu não estou afim de... Na verdade, eu estou afim de... Se possível... Será o jogo nesse episódio. Tipo, se o décimo terceiro andar for... For um andar mesmo. E não simplesmente... É... Tipo, um... Cheguei, oi, tchau. A gente ainda não tem pó suficiente. Então, você vem para cá. Você para cá. Você vai abrir essa sala. Esse andar aqui é tenso, né? Porque parece que não tem muito... Parece que não tem muito nada, né? Para a gente ficar... Construindo. E esses monstros, apesar de poucos... Parecem ser fortes. Tem mais um pepizinho de energia. Bora pegar você. Vem para cá. Você... Fica daqui. E você vem daqui. Ok. Abra esse bagulho. Na verdade, eu devia ter aberto alguns Prisoner Prod antes. Um Keep Cannon. E... Mechanical Pell. Ok. Opa! O que a gente achou? Um Sabre? Hum... Legal. Bora recuar com todo mundo. É... Na verdade, bora recuar mais ainda. Bora construir... Algumas Prisoner Prod. E... Um Keep Cannon. Um Auto-Doc Shard? Não. Pepper Spray. E Neurostan Module. Errou com todo mundo. Essas coisinhas vão causar um pouquinho de dano. O Neurostan Module vai dar uma desacelerada nos monstros. Uau! Olha o dano que esse povo faz. Caramba! Caramba! Ok. Vem todo mundo. Vem para cá. Na verdade, o número 2 fica ali. Número 4 fica daqui. Número 2... 3... Vem para cá. E Número 1 sobe para abrir uma dessas portas. Não quero que venha monstros daqui de baixo. Tá. A gente achou um Mercador. Que poderia ser útil. Se eu tivesse algum lugar para construir alguma coisa. Mas eu não tenho. Bora terminar de abrir isso aqui. Eu acho que é a última sala. Tá. Toxic Cloud. Tem monstro. Ok. Não mate o Mercador. Todo mundo vem para cá. Por favor. Na verdade, todo mundo recua mais um pouco ainda. Vamos ficar do lado desse Skip Cannon. Para a gente poder... Ah... Receber a ajuda do poder de ataque deles. Ou... O Mercador está morrendo. Tá. Sobe todo mundo. Você fica daqui. Beleza. Uau. Eles mataram o Mercador. Droga. Tá. Não tem nada para cá. Ou seja. A gente vai ter que manter essa parte aqui como... Opa. Desculpa. Às vezes eu sugo um pouco de ar. Faz um barulho estranho como esse. É... Como uma defesa aqui. O problema é que é tão perto do cristal. E aqui não tem nenhum módulo... Legal de construir. Ah... Tá. Vamos continuar abrindo para cá. Eu... Ok. Tá. É a morte. E essa sala aqui é grande. E... Não tem monstro, nem pó, nem nada. Certo. Sobe aqui. Bora defender. Aqui não vai sair mais monstro. Eu espero. Tá. Tenho a impressão de que a gente vai ter que ecoar. Para poder desacelerar esses monstros. Uau. Meu... Individuzinho aqui. Ele fica muito fraco. Tá. Ah... Abuso verbal, por favor. Você desacelera os monstros. E... Eita. Não queria ter curado, mas tudo bem. Por que que tá todo mundo lento? Aquele grandão, ele deixa a gente lento. Tá. Energizar. E eu vou energizar eventualmente essa sala aqui. Por enquanto, só você ficar lá. Certo. Então, a gente abriu um bocado de sala. Até agora, nem sinal da saída. Isso vem pra cá. Número 1, número 3. Podem ficar aqui. Na verdade, número 1. Fica dali. Número 3. 1 fica daqui. Ah, não. Céu 3. E 1 fica de cá. Certo. Número 4. Bora abrir essa sala. Usa um Keep Cannon aqui. Ótimo. Um bocado de comida. Ai, ai, ai. Que que é isso? Essa é nova. Essa é muito nova. Todo mundo recua. Vamos ajudar a defender essa parte. Tem um monstro tentando abrir isso aqui. Eu espero que esse monstro... Quando ele abrir isso... Ok. Vamos ter que recuar com todo mundo. Caramba, velho. Ele abriu, é impressão minha. Não. Impressão minha. Aonde esses caras estão indo? Não sei. Ah, você vai usar Stealth. Pra ninguém te ver. Ninguém te atacar. Ok. Tá, tem um monstro aqui, pelo jeito. É, não abriu a porta. Ok. Ok. Technical HUD. Porque definitivamente a gente vai precisar de Technical HUD nesse andar. Bora colocar o que mais aqui? Nada, né? É. Pelo menos a gente tem uma área inteira aqui carregada. E uma área, uma ala inteira descarregada também. Opa, isso aqui a gente podia... Tem alguma coisa pra eu construir aqui? Não. Podia energizar isso aqui, né? Mas primeiro eu vou ter que colocar o número 2, número 4. E o número 1 abre essa parte. Ótimo. Mais uma bifurcação enorme. Pelo menos... Opa, a gente achou a saída já. E... Tem monstro? Não. Galera, eu acho que eu vou correr pra saída. Não vou gastar muito tempo aqui não. E vou ver o último andar. Se é que é o último andar, né? O que é isso? Calma. Bora pegar todo mundo vir pra cá. Número 3, pega o cristal. Número 1 fica dali. Número 2 já fica aqui. Pra evitar que monstros nasçam por aqui. E número 3, bora lá. Pega o cristal. Corre. Cada um na sua sala. É, tá abrindo todas as portas possíveis. Todo mundo vem pra cá. Vamos, defende, defende, defende. Os 4 heróis estão na sala. Ok, vambora. Morram todos. E ganhei o jogo? Ah, ganhei o jogo! Eu achei que teria mais um andar. Por isso que... Por isso que eu corri. Então, a gente tá subindo aí. Pro final. E o cristal tá brilhando. Quando chega na luz do sol. Não sei porquê. Mas ok, vamos sair. E a animaçãozinha de final. Muitos de vocês falaram... Pô, Metal, eu nunca terminei esse jogo e tal. Eu também não tinha terminado, então... Dá uma olhada, vê aqui que... Se acontece alguma coisa interessante. Ok, tem uma chuva de meteoros. Talvez por causa que a nossa nave foi destruída. E a gente tá aí num mundo bem bizarro, né? Tá, vai ficar essa animaçãozinha pra sempre, pelo jeito, né? Mas é isso aí, né? Bora ficar em skip aqui. Meu... Meu score foi... 11.594. No... Muito fácil, né? Talvez eu faça no fácil... Pra... Depois. Mas isso vai depender de vocês. Cara, muito legal essa arte. Vai dar um papel de parede bem bacana. Deixa eu tirar uma foto. E... Bem legal. Tirando esse score aqui. Gostei. Certo. Ok. Então tá aqui meu... Meu score. A gente conseguiu sair. É... Ó, você vê que eu tentei 9 vezes no Easy Mode. E tentei 6 vezes no Too Easy. E ganhei 1 do Too Easy. E não ganhei nenhuma do Easy. É... O jogo é relativamente difícil. Apesar de estar escrito Easy. Você tem que focar bastante. Você tem que... Lidar com vários multitarefas. Esse episódio, galera, infelizmente ficou bem curto. Mas foi o último aí... Desta série. Diga aí se você gostou da série Dungeon of the Endless. Se você acompanhou ela. Deixe seu like aí também, né? Pra eu ver... Como que foi aí o feedback de vocês. E... Não mais, galera. Fiquem ligados pra outras séries aqui no canal. Eu pretendo voltar com Endless Legend. Que é o jogo de estratégia. Parecido com Civilization. Não sei se eu já vou trazer ele na segunda. Ou se eu vou demorar mais alguns dias. Porque... É... Eu quero terminar pelo menos um ou dois jogos. Eu tô na metade de um jogo. De Dungeon of the Endless Legend. Sozinho, né? Eu com a máquina. Pra pegar mais a dinâmica do jogo, né? Pra pegar as... As... Estratégias e tal. Mas, assim... Eu quero ver se eu faço um... Eu tô numa dificuldade mais baixa. Só com o inimigo. Só pra eu chegar até o fim rápido. E aí eu quero fazer um pouco mais alto. Uma dificuldade um pouco mais alta. Com mais... Mais um inimigo. E o mapa um pouquinho maior. Pra ter um pouquinho mais de dinâmica. E aí trazer pro YouTube. Uma campanha relativamente média, né? Com a dificuldade normal. E... Número normal de inimigos. Mais um mais, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado de Dungeon of the Endless. Dungeon of the Endless é um ótimo jogo pra você jogar. É um ótimo jogo pra você testar. Vocês podem ver aqui que se eu clicar em New Game... Provavelmente eu vou ter desbloqueado uma outra nave. Que é essa nave aqui. Armory Pod. A gente vai ter quatro heróis. Ela muda algumas coisas. Quatro heróis poderosos no começo. Algumas armas são dadas pra gente no começo. Mas não tem mais nenhum herói no andar. Em toda a Dungeon. Todos os andares. É... Eu não começo com nenhum módulo. A não ser comida no começo. Interessante. E... A gente... Uau! Não pode pesquisar módulos de indústria e módulos ofensivos. É... Essa é complicada, né? Mas cada uma delas tem várias. Cada uma delas dá um desafio bem diferente. Bem interessante. Eu acho bem legal. Pra quem gosta de jogos com rejogabilidade. Cara, olha essa aqui. Que loucura. Uau! Tá, tem um bocado de coisa aqui diferente. Mas essa... Eu não sei de onde que ela veio. Enfim. Galera, é isso aí. Eu vou encerrar agora de verdade. Por aqui. E até o próximo vídeo. A próxima série. O próximo jogo que eu trouxer aí pro canal. Falou! O próximo jogo que eu trouxer aí pro canal. O próximo jogo que eu trouxer aí pro canal.